Fala minha turma boa do canal, trazendo aqui galera Calcinha Preta no Falco, estão na Band Vou trazer aqui pra vocês os partidores, gente, foi muito top essa participação da Calcinha Preta E você, lógico, vai conferir tudo aqui no canal Kleberbez, beleza galera? Mas antes, se você está assistindo TikTok ou Instagram, siga arroba Kleberbez Se for canal do Youtube, inscreva, comenta, compartilha Que é o De Olho nos Stories com vídeo novo todo dia e tudo sobre o seu artista favorito Chegamos aqui nos estúdios da Band Daqui a pouquinho estaremos ali Gravando ele Nosso amigo de sempre, Faustão Os maiores apresentadores do mundo Que honra pra gente estar aqui Gente, se preparando aqui Pra o Faustão na Band É isso aí Precisamos fazer a assessoria aqui Da Arleide Calde Esperando você aqui, minha amiga Felipe Marques ali, a nossa empresa faz mídia Bora Bel Oliver já está fazendo já a maquiagem E aí, maquiagem pronto já Daqui a pouquinho aí, novidade pra vocês Novidade Dia 8 é aniversário da Banda Calcinha Preta Fica ligadinho aí, porque vai ser DIMAIS Simbora Fala galera Diretamente de São Paulo pro Brasil, pro mundo Olha quem está aqui comigo E aí, família Tudo bem? Satisfação de te encontrar aqui nesses bastidores aí Que Deus te abençoe, tá bom? A gente é uma honra Estamos juntos, viu gigante E vamos marcar o churrasquinho Vamos marcar O meu churrasco fazer muda Você é DIMAIS Valeu, meu irmão Tamo junto Grande beijo Na hora Aqui em São Paulo pra gravar ele Olha lá Ui, aguardem, tá gente? Vai ser incrível Tchau, tchau, tchau Obrigado.